Suporte o processo e você viverá o propósito de Deus na sua vida, amém? Enfrenta essa luta de cabeça erguida e com muita fé E não se deixe abater pelos dias maus, sabe por quê? Porque os dias de glória chegarão na sua vida E você viverá o sobrenatural, o extraordinário de Deus Está chegando a tua hora e você vai tomar posse da terra prometida Que Deus preparou pra você e você vai viver todos os sonhos que Ele sonhou pra tua vida Não se permita pensar diferente disso, sabe por quê? Porque você é filho, você é filha de Deus e nasceu para vencer E quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor E Ele já decretou milagres, Ele já decretou vitórias na tua vida Se você crê, toma posse e confirma nos comentários com teu amém Amém